A proposta da alteração parcialmente para a resolução número tolnurecência para a região rua Sanulurecineco na sub-divisão Bloco Onsor, que apresenta o seu ministro Petróleo no Minerais e o exercício Azil Pereira, no presidente da Autoridade Nacional Petróleo no Minerais Gualdino da Silva, durante o conselho ministro I.A. Quartanê. A resolução governar C.R.D. Fodalam para o desenvolvimento na exploração I.A.R.I.A. Nebe Macbeth Sigmalo, Nebe Identifica Onar e Indícios Existência Rússi Formação Geológica. Rússi ANPM, Autoridade Nacional Petróleo no Minerais, Nebe Tutela Ministério Petróleo no Minerais Nenhã, proposta a presidência do único presidente ANPM, Sr. Dino da Silva, A aprovação é o alargamento da área de exploração I.A.R.I.A. no Bloco C.A.R.I.A. no Bloco C.A.R.I.A. e o último ressources para o I.A.R.I.A.R.S.I.C. Nebe Laudia Caleta, Rússi para o alargamento do Bloco I.A.R.I.A. A aprovação é a proposta de liberação e apresenta o Rússi Ministro Reforma Legislativa no assunto parlamentar com o acordo de subvenção na implementação entre o Millennium Compact Challenge no governo Timor-Leste. Acordo no Erásito se desenvolve no implemento o Rússi Millennium Compact Challenge, programa IDNC, e responde para desafios econômicos e Timor-Leste de identificação conjunta entre Timor-Leste no MCC. Octaviano Gomes, Ferdi Soares, Ziamen. Octaviano Gomes, Ferdi Soares, Ziamen.